A Assembleia de Deus vem comigo, ouvir a palavra de Deus Estamos caminhando para esse lugar de gozo e de paz Aonde a Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima É o maior privilégio desta vida, entrarmos no céu E nós vamos chegar lá Jesus nos prometeu e eis que cedo venho E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Não desista da viagem Há momentos críticos, horas amargas, túneis escuros Mas nós vamos chegar no céu de glória Quem prometeu é fiel E ele disse ao profeta Jeremias Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir E o apóstolo São Paulo escrevendo a Tito O seu filho na fé Ele disse o Deus que não pode mentir Prometeu Quando as vezes alguém vem tentar enganar Eu digo o Deus que não pode mentir Prometeu O Deus que não pode mentir Ele prometeu E ele vai cumprir Está bem pertinho Os irmãos imaginam a felicidade que nós vamos ter quando entrar no céu Não teremos lembrança de nada desta vida aqui Quem era portador de uma enfermidade incurável Lá ele está em perfeito estado físico Tudo ficará aqui Agora nós vamos nos conhecer no céu Não vamos nos conhecer com o nome Que fomos registrados em cartório não Porque lá nós teremos um novo nome Irmão é privilégio um novo nome Agora nós vamos nos conhecer Se não, não é céu Ora, eu quero conhecer aqueles que eu ganhei para Jesus Por onde passei Nessas cidades Eu quero vê-los lá Agora eu não vou lembrar Você era Joaquim da perna de pau? Não senhor Eu tenho um novo nome E eu tenho também um novo nome Como é o seu novo nome? Como é o seu novo nome? E o meu novo nome? Aí nós vamos nos conhecer Numa dimensão que não tem fim Vale a pena ser crente Vale a pena ser crente Desprezado, injuriado, criticado, apedrejado Vale a pena ser crente Há uma presença de Deus Muito grande nesta noite Nesta casa Aproveite para abrir a sua boca E glorificar o nome de Jesus Só Espírito Santo É quem faz este movimento Por gentileza Por gentileza Digamos todos assim Aviva Senhor Aviva Senhor Aviva Senhor Aviva Tua obra aqui Aviva Senhor Aviva Senhor Aviva Tua obra em mim Aviva Tua obra em mim Vava Senhor Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?